Os carros são responsáveis por mais de 70% da poluição nas cidades. Um dos motivos que exigem investimentos na produção e uso de energia renovável. Acompanhe agora na reportagem de Daniela Almeida como a solução para este problema está sendo discutido aqui na Rio Mais 20. Na Conferência das Nações Unidas que pensa em soluções para o desenvolvimento sustentável nas próximas décadas, esses carrinhos ambientalmente corretos conduzem os participantes pelas longas distâncias do maior centro de convenções da América Latina, carregados na eletricidade. Do lado de fora do Rio Centro e seguindo a tendência da baixa emissão de carbono, a Petrobras apresentou hoje o etanol de segunda geração. 40 minivans devidamente abastecidas iniciaram nesta quinta-feira o transporte dos visitantes da Rio Mais 20. A tecnologia do etanol de segunda geração que abastece esse veículo e por enquanto está disponível somente nesta bomba em um posto na Barra da Tijuca, aproveita o bagaço da cana-de-açúcar e amplia em até 40% a produção do biocombustível. Tudo isso sem aumentar a área de plantio. A Petrobras vai investir nos próximos anos 300 milhões de dólares em pesquisas para produzir energia renovável. Até o momento, a estatal produziu 80 mil litros deste biocombustível. Estamos muito confiantes na tecnologia, no trabalho que a nossa equipe desenvolveu, os nossos parceiros e trabalhamos para que em 2015 o etanol de segunda geração esteja incorporado na matriz de combustíveis do Brasil. No posto modelo, as inovações para a economia de recursos naturais estão por toda parte. Dos sensores que poupam água no banheiro, passando pela reutilização da água na lavagem de veículos, até o uso de placas solares e catavento para produzir energia limpa. Ele é um posto que coleta água de chuva, é um posto que recupera a água da lavagem, usa uma tecnologia de geração de energia eólica aqui também. Nós usamos um teto branco para diminuir a necessidade de iluminação, usamos LEDs, a iluminação aqui é zenital para diminuir o consumo de energia. Então nós temos uma redução no consumo de água de aproximadamente 55% na lavagem dos automóveis. Hoje à tarde, o Ministério de Minas e Energia aprofundou as discussões sobre formas de aliar a produção de energia ao desenvolvimento sustentável. Especialistas do setor participaram do debate na Rio Mais 20. O Brasil é um próprio exemplo para o mundo de que se você analisa desenvolvimento sustentável sobre os três enfoques econômico, social e ambiental, na verdade esse conceito fez com que o Brasil tivesse a energia mais renovável, o país que tem o maior percentual de energia renovável do mundo na sua matriz, tanto elétrica como energética, incluindo combustíveis líquidos, justamente por dessa forma que vem sendo tratada a energia como fator, inclusive, de inclusão social.